Gente, hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês a nossa primeira compra que a gente fez na Cat Mania. Olha só, gente, chegou. É a mochila da Barbie, da Valentina, que ela vai começar a estudar. Primeiro ano da minha princesa no colégio. E ela pediu a mochila da Barbie, que vem com a varinha. A loja é super confiável, chegou direitinho, embaladinha. Fota fiscal. Então, aí só demorou um pouquinho para chegar, mas eles avisam, porque é 20 dias úteis, né? Aí você tem que comprar uma antecedência. Vamos abrir, gente, para ver como é que ela é? A Valentina está doida para ver, né, Valentina? Vamos ver. Está ansiosa, né, Valentina? Para ver, a lancheira da Barbie. Eita, lancheira da Barbie. Está quente, viu? Ela já está quente, pessoal. Chegou mais pouco tempo. A varinha, que linda, olha, gente. E a varinha. Vamos abrir? A alegria dela. A primeira mochila da minha princesa, né? Que linda. Olha a anteninha. Olha que linda, gente. É douradinha. Toda perfeitinha, bem embaladinha. A cestinha. Olha a alça, que engraçada. Ela é flor. Ah, você como é linda. Tem a flor. Ela tem a flor. Muito linda. Olha as florzinhas. Toda delicadinha. Toda perfeitinha. E essa? Olha o zip. Zip. Eu comprei logo a grande, pessoal. Eu sou oi, amor. Eu comprei a grandzinha. Você gostou? Uhum. Vamos tirar a varinha? Você quer brincar com a varinha, né? É. A varinha é menor do que a imaginava. Vamos abrir? Vamos. Vamos. Você abre? A mamãe abre. Né? Você quer abrir? Uhum. Ajuda, mamãe. Puxa. 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 Eita. Vamos quebrar tudo. Uhum. Uhum. Quebrar tudo aqui. É. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Espera aí. Vamos ver se ela funciona. Opa. Puxa. Deixa eu ver. Eita. Dá pra ela. Que lindo. Aperta aqui, Valentina. Vou botar um zinho branquinho. É uma palma, não sei. Não, não vai mostrar. É linda, papai. Diz. Diz que é linda. Papai, é linda. Diz. Diz sim, papai. Gostei. Diz. É linda. Eu sei. É linda. É linda. Diz sim, pessoal. É linda. Curte o vídeo. É linda. É linda. É linda. Beijo. Tchau. 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 Não deixe o tempo apagar suas lembranças. Faça já o seu orçamento sem compromisso. O link do site está na descrição do vídeo.